De volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, um estudo descobriu que um hormônio que é liberado durante o exercício físico pode melhorar a saúde do cérebro e diminuir os danos e a perda de memória que ocorrem durante a demência. E aí pra falar sobre a importância, né, gente, dessa prática que a gente já sabe que é muito importante. Essa pessoa maravilhosa que tá aqui do meu lado, Rafa Casado. Eu fico com saudade, gente, deles. Pois é, também morrendo de saudade de você. Vamos lá, vamos começar. A gente já sabe da importância do exercício físico pra nossa vida, mas a gente não imagina que seja tanto, né, Rafa? Que consiga até perdurar, por exemplo, até a nossa velhice. Pois é, principalmente a importância da atividade pra velhice, né? A gente hoje tenta manter a nossa longevidade, mantendo o nosso corpo ativo, Mara. E, na verdade, a atividade física traz tanto benefício físico como benefício mental, cognitivo. É a partir da criança que a gente começa a estabelecer coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, tudo através da atividade física. E na velhice, quando a gente começa a passar, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder diversas funções no nosso corpo. Até perder algumas enzimas e proteínas que vão ajudar no envelhecimento. Então, isso precisa ter uma manutenção da atividade física ao longo da vida. E pra velhice isso é muito importante. Porque além dos aspectos físicos pra evitar as quedas, por exemplo, que é muito comum na sua aula, em torno de 65% dos casos de idosos, porque são pessoas que não fazem atividade física, né, com relação às quedas, também a questão mental e cognitiva, a questão da memória, assimilação do conhecimento e permanecer com aquela informação no cérebro, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo algumas enzimas que vai prejudicar essa morte dos neurônios e que vai realmente causar a demência, né? Então, a gente pode falar que o exercício físico, ele tem mesmo essa propriedade de proteger o nosso cérebro. Isso, ele protege o cérebro por conta dessa modificação estrutural dos hormônios, né? A gente vai liberando, a gente já sabe, das endorfinas, da serotonina, que já tá muito batido. Mas aí tem um hormôniozinho novo, novo relativo em relação ao que a gente já conhece, dentro da educação física a gente já tem essas informações, que é um hormônio que ele já, desde 2012, tá sendo estudado pra ser o emagrecimento, pra otimizar o emagrecimento, e agora sabe-se que ele tá também ajudando em alguns testes a melhora do mal de Alzheimer, por exemplo. Isso, era outro ponto até que eu queria colocar aqui, que eu tinha até colocado. Ainda tem essa relação entre ser fisicamente ativo e a redução do risco do mal de Alzheimer e outras demências, né, Rafa? Pois é. Então, assim, eles descobriram um hormônio que libera algumas enzimas no cérebro, né, após alguns testes com ratos, camundongos, né, em laboratório. Então, desde 2012, eles são feitos alguns testes com um hormônio chamado irisina. Esse hormônio, ele vai atuar diretamente nos músculos, né, ele sai dos músculos pra ajudar no emagrecimento. E fizeram alguns testes com ratos e perceberam que alguns ratos que tinham já geneticamente modificado pra ser, pra ter o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, eles acabaram percebendo que houve uma melhora na memorização desses ratos após inserir esse hormônio irisina no cérebro deles. Hoje a gente não sabe como o nosso corpo produz dentro do cérebro, já que essa enzima, esse hormônio, ele tá sendo produzido pelo nosso músculo. Apesar do nosso cérebro ser um grande músculo, né, ele tá lá trabalhando, a gente tem que exercitar o cérebro também, fazer nossas leituras e tal, toda a questão cognitiva. Mas ainda é uma coisa a ser estudada, né, mas sim, tivemos avanços com relação a isso e tem ajudado bastante nesse teste com a questão da memorização. E tem exercícios que são indicados, tem atividades que são indicadas pra que a gente possa estimular esse hormônio? Como ela é um hormônio muscular, então exercícios que contraiam e relaxam a musculatura. Então, ah Rafa, mas eu tenho tanto uma gama infinita de atividades, a gente sempre bate na tecla, que encontre um exercício que você goste de fazer, um exercício que você tem mais afinidade, identificação de fazer um exercício. Mas exercícios essencialmente aeróbicos, aliados a um exercício que contraia a musculatura como a musculação, isso vai ajudar bastante na manutenção dos aspectos cognitivos e estruturais do cérebro, também pra os idosos. Tanto a questão da enrejecimento, o tônus muscular, pra evitar quedas e fraturar ossos e etc, porque a musculação joga cálcio pra os ossos, né? E a produção da irisina, que vai ajudar, acredito eu que a gente tá caminhando por um caminho muito bom pra descobrir que a irisina vai combater sim a doença de Alzheimer. Isso vai ajudar bastante ao decorrer dos anos pra gente, né? Muito bom. E Rafa, eu não gosto, digamos, né, o pessoal aí de casa, não gosto de exercício que tenha força, com que eu contraia a minha musculatura. Agora, começar com a caminhada já é um bom avanço, já é algo bom? Pois é, com certeza. Principalmente porque a caminhada vai estimular a circulação sanguínea. E a gente sabe, a irisina foi descoberta que ela tá também sendo levada pelo sangue e aumenta a irrigação cerebral. Então é importante que a gente tenha uma atividade física e se for pra começar com a caminhada, que comece com a caminhada. Nos males, o menor. Bom, então começa caminhando até pra evitar qualquer problema articular, né? Mas que tenha principalmente o acompanhamento de um profissional. Porque a gente hoje tá estudando tanto sobre como se manter essa longevidade das pessoas, como manter a nossa vida fisicamente ativa, que hoje a gente tem sim profissionais capacitados pra estar auxiliando as pessoas pra manter a sua vida ativa por mais tempo. Estamos chegando no carnaval. Ih, carnaval! Isso, né? Esse momento aí tão esperado por muitas pessoas. E a gente vê aquela loucura, né, Rafa? Só falta agora criarem a dieta do soro aí pro pessoal ficar se alimentando. Não, a gente vê de tudo. E sem contar os exercícios físicos loucos, né? O pessoal entrando realmente numa neura, esquece que é algo que tem que começar lá atrás. Dicas, dicas então pra esse pessoal aí, Rafa. Pois é, agora não tem muito o que fazer, não tem que se desesperar, porque o carnaval já tá aí, o projeto agora é carnaval 2020. Mas quem quer realmente fazer uma atividade física pra manter o seu corpo ativo, pra até sustentar mais tempo nos blocos de carnaval, eu recomendo sim que vá pra academia, que faça uma atividade física pelo menos três vezes na semana, de 30 minutos a uma hora, não exagerar. Não precisa correr pra poder queimar calorias, porque o seu corpo vai precisar de uma fase adaptativa ainda pra isso acontecer. Então é necessário que você tenha acompanhamento profissional, tanto do personal trainer, como também do nutricionista, que vai ajudar bastante. Ah, Rafa, mas ainda tem um mês e meio, dois aí, pelo caminho. Um mês e meio. Dá pra chegar lá, perder uns três, cinco quilos, até lá dá. Lógico, com cautela, nada de desespero, não fazer dietas mirabolantes, né? Loucas. Loucas aí, e nem ficar se matando, nem na academia, achando que vai perder tudo num dia só. É importante, sim, que faça tudo com cautela. Vai ter aí uns 10 a 15 dias de adaptação do corpo. Aos poucos vai aumentando a intensidade, seja na academia, no pedal, na corrida, vai aumentando a intensidade. Que lá perto do carnaval, que é no começo de março, você já vai ter um corpo mais preparado pra aguentar esses quatro, cinco dias de bloquinho, de atividade. Isso. E também, lembrando, né? Se hidratando sempre, beber muita água, não só antes, mas durante o carnaval, no sol, que é verão e tudo. E manter o nosso corpo sempre saudável, Mara. Sim. Que é muito importante. As pessoas querem tanto a estética, tanto o físico, que acabam, ao invés de cuidar, de proteger, tá deteriorando cada vez mais. Então é importante que cuide da saúde, que cuide da mente, pra gente ter uma vida mais saudável e longínua. Isso. E, Rafa, a gente também não pode deixar de falar sobre as lesões, né? O pessoal, como você falou, vai nessa de passar praticamente o dia todo lá na academia, né? Ou até mesmo começa a correr sem ter um acompanhamento, e aí corre o risco de ter lesão, então também ficar atento pra isso, né? Pois é, porque muitos profissionais colocam, até, não profissionais, mas até blogueiros colocam em rede social, ah, faz o hit, faz não sei o que, queima mais rápido e tal. E, às vezes, o corpo da pessoa não tá preparado pra fazer uma atividade intensa. E, às vezes, aquela atividade intensa nem é, né, a correta. Nem é a correta pra aquela pessoa. Cada pessoa vai se adaptar a um tipo de atividade, um método de atividade física diferente. Então, Rafa, eu vou começar com hit? Depende. Eu vou começar com musculação? Depende. Porque se eu começo tudo com muita intensidade, e não tenho costume, meu corpo não tá preparado pra aquilo, eu vou ter lesão. Lesiona na primeira semana, e aí joga tudo pra água abaixo. É, tá vendo, gente? Então não faz isso não, tá? Vai com calma aí que vai dar tudo certo. Pois é, vai dar tudo certo. E aí, se você quiser ajuda, né, o Personal Rafa Casado. Pois é, Mara. Lá no Instagram, né, esse, Rafa? Vai no Instagram, tá lá como Personal Rafa Casado, Instagram e Facebook. Tô sempre postando algumas atividades extras aos finais de semana. Fiz um agora sábado. Pessoal, Rafa, onde é que vai ser? Eu surpresa. Quando chegou lá, todo mundo fez nove quilômetros, subiu o murro, desceu, tirou foto, foi maravilhoso. Eu vi, inclusive, a foto, lindo. Em que visão, hein? Em segunda-feira, tava todo mundo comentando. Poxa, eu pensei que não ia aguentar, consegui, tô aqui bem. Meu, minha fase, que a gente chama aqui, o pessoal hoje se acostuma tanto e a gente começa a aumentar a zona de conforto das pessoas. Então hoje as pessoas estão com a zona de conforto um pouco mais aumentada e a gente tá elevando o nível pra que as pessoas saiam de lá melhores e mais satisfeitas. Muito bom. Então acompanha o Rafa lá, que ele dá muitas dicas legais pra vocês, tá? E pode, inclusive, te ajudar. Obrigada. Eu que agradeço, Mara. Sempre muito bom ter você aqui. Pode chamar que eu venho. Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Pra gente fechar o programa de hoje, vamos falar sobre delivery de saladas. Não tem mais desculpa não, viu, por você ainda se alimentar saudável. Volto já já.